Para você chegar a um cargo de gestão, para você ser promovido, não é sobre você ter competências técnicas. As competências técnicas, elas te levam, sim, a um primeiro crescimento. Elas te levam a conseguir um primeiro emprego, a crescer ali nas primeiras linhas de promoção. Analista júnior, pleno. Quando você vai chegando para analista sênior e em diante, são outras competências, são outras características. Porque você está assumindo uma nova responsabilidade que é completamente diferente da responsabilidade que você tem. Quando você está no cargo de analista, um cargo mais operacional. Quanto mais trabalho operacional, menos pensamento estratégico. É muito difícil você conseguir pensar de forma estratégica se você está atolado de trabalho operacional para fazer. Eu quero que você não tenha que acreditar única e exclusivamente em mim. Basta você olhar para alguns resultados que os nossos alunos geraram. Então, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com os nossos mentorados que passaram por esse conteúdo. Tomaram a decisão de se comprometer, tomaram a decisão de levar esse conhecimento a sério. E o que eles geraram de resultado na vida deles. Eu nunca fui aquela pessoa autoconfiante. Então, muitas vezes, eu me colocava sempre em situações, em empregos, que eu sabia que não iam para frente, porque reforçava que eu não era capaz. Eu entrei como supervisora, depois rapidamente eu já virei coordenadora. Até que veio o corte. Eu estava a ponto de pedir demissão, porque muitas vezes eu respirei fundo. Eu acho que se estivesse uma presencial, vivendo todo o estresse que eu estava vivendo, eu tinha pedido em fim. Comecei ganhando oito e saí de lá ganhando dezesseis. Eu saí da estácia com uma posição de consultora interna, com salário de cinco mil e quinhentos. E entro para a Globo num cargo de BP sênior, com salário de oito mil reais. Quantos por cento de aumento foi? Então, no final das contas, fazendo a conta certa, foi 83, 80, por aí. Consegui trocar de emprego, né? Emprego sonhado. Aí, em dezembro, veio a promoção para coordenação com oito mil reais. Fui olhando para mim e falei assim, dentro de onde estava o estrago todo? E aí, esse estrago todo aconteceu dentro do público. E aí, foi onde foi mudando a minha mente, mudando o meu comportamento, mudando muita coisa, que aí eu cheguei até esses três convites, sabe? Essas três propostas.